Oi, migues! Está começando mais um vídeo por aqui e o tema de hoje é 10 erros para você não cometer neste verão. Vem comigo que é sucesso! Vamos embora, meu povo, que o vídeo de hoje é uma lista de erros que você não pode cometer nos dias quentes de verão. Começando com aquela velha máxima, sutiã, aparente, de badabruzinha... Eita, migues, me acaba! Que comece o chororô, porque aí o povo vai falar Camila, mas aí usa o que, migues? Usa a sutiã sem alça, coloca alguma coisa para cobrir, dá seu jeito, mas não me apareça com aquela blusinha preta com sutiã branco ou então blusa branca com sutiã vermelho, não dá. Segundo erro, roupa curta demais. Para que, migues? Deixa para o Elchan, para que você vai sair com as porpa da bunda aparecendo, não tem para que. Ah, Camila, mas está muito quente, amiga! Amiga, tem várias opções aí para você botar um vestido fresquinho, um negócio soltinho, fazer um tchambirambirama, periguete, né? Não precisa. Vamos combinar! Terceiro tópico da minha lista, calcanhar de código de barra, migues. Calcanhar rachado na rasteirinha. Ó, migues, calcanhar está ressecado? Está esquisito? Hidrata de noite, né? Põe aquela meinha. Ah, Camila, mas está muito quente para a meia. À noite não consigo. Hidrata sem a meia, migues, mas hidrata. Não deixa ele código de barra todo aparente na sandália maravilhosa que você está usando. Quatro, cabelo oleoso. Esse aqui também é um tópico de beleza que detona o seu look. Eu sei, todas nós temos aquele dia de correria, que a gente acordou atrasada, que ficou um corre-corre, um vamos-vamos antes de sair de casa e não deu tempo de lavar o cabelo, né? Porque lavar o cabelo envolve uma série de coisas, né, mig? Tem que secar, tem que ir lá, não sei o quê. Não é só assim, ah, lavei e saiu como uns homens, né? Eu sei que a gente demanda tempo para deixar o cabelo em dia, mas vai no shampoo a seco. Dá um ó, joga aí o shampoo a seco, ou então faz um coque baixo, aproveita para fazer um penteado, faz alguma coisa, migues. Vista a sua roupa de sapo e dê seus pulos, mas não me saia com o cabelo oleoso. Quinto, ainda no tópico do cabelo, cabelo molhado, migues, migues. Eu sei que tem gente que gosta de sair com o cabelo molhado, porque está muito quente, aí refresca, mas é feio, detona o visual. A dica aqui é bem parecida com a dica do cabelo oleoso, tá? Não vai dar tempo de lavar esse cabelo e secar, e sair com ele bonitinho, deixa para lavar no horário que você vai ter tempo. Aí você amarra, faz um rabo alto, um coque, te vira. O negócio é que o cabelo molhado, no dia a dia, você está saindo para trabalhar, aí chega lá com aquele cabelo molhado, é feio. Vou falar uma coisa com você, não me leva mal não, mas parece que a gente está saindo do botel. Pronto, falei. Tá bom? Acho esquisito, acho que detona o visual e você não precisa disso. Sexto erro, look básico demais. Ó, amigos, na minha lista, eu acho até que é um erro menos complicado do que os erros anteriores, né? Entre você sair aí com o cabelo oleoso, com o calcanhar rachado, com uma roupa curta demais, você está com o look básico mais na medida, ok. Mas é uma coisa para a gente se atentar, porque no verão, como a gente está com muito calor, a gente tem essa mania. Ah, botei a primeira calça que eu vi, com a primeira regatinha, prendi aqui meu cabelo no coque de toma banho, vamos embora. Não precisa, né? A gente pode dar aquele chambirambirã com uma blusa estampada, a gente pode jogar um acessório colorido, aproveitar que é verão para usar cores vibrantes, colocar um óculos de sol que de repente já vai dar um chambirambirã. Então vamos evitar esse look básico demais. Sétimo erro. Eu estou rindo porque a gente também já comete os erros aqui, né, amigues? Aí a gente se lembra e fala, meu Deus, já cometi. Rasteirinha com pedraria faltando. Ô, meu pai! Comenta aqui embaixo quem nunca. Quem nunca, amigues? Pois é, a verdade é que... Outro dia me perguntaram assim, Camila, rasteirinha com pedraria cai, pedraria cai, amigues. A verdade é que a pedraria cai. Não tem jeito. Ali é colado, não é uma coisa assim, ah, fabulosa que vai durar a vida toda. Não é. Não importa a marca que você compre, uma hora a pedrinha vai cair. Então a gente precisa ficar atenta. Ah, consertar? Bota pro sapateiro. Ou então dou, amiga, passa pra frente. Mas você não precisa ficar usando aquela rasteirinha que um dia fazia um desenho lindo de estragem e agora assim, tem um monte de buraco preto ali no meio, né? Tem umas que é mais fácil você contar onde tem o brilho do que onde não tem. Não precisa disso, tá? Isso detona a sua imagem e você pode simplesmente mandar pro sapateiro pra consertar. Oitavo erro, que eu vejo bastante no verão. Aí a gente vai falar um pouco mais de roupa. Que é, o look tá bem fresquinho, bem verão, bem charmosinho assim e a pessoa coloca uma bolsa muito pesada. Eu não estou falando aqui de peso no sentido de ai, a bolsa tá pesada. Não é isso não, tá, amigues? Eu tô falando de que a bolsa pesou no visual. Então, você está aí com o vestido de alcinha, colorido, você tá de rasteirinha e de repente colocou uma bolsa enorme, preta, essa bolsa, ela vai ficar desconexa com o seu look. Ela vai ficar pesada pro seu visual de verão, entende? Seria muito mais adequado ou uma bolsa ao tiracolo, né? Uma bolsa menorzinha, colorida. Ou uma bolsa menor, pode ser preta, mas talvez menor, do material mais tranquilo, que não seja aquele couro, couro. Ou ainda uma bolsa de palha. Que tal usar a bolsa de palha na cidade, fora do ambiente da areia, tá? Isso é bem importante pra gente ficar atenta. Tanto acontece o contrário, né? Às vezes a gente tá num look bem de inverno, com coturno, uma coisa pesadona, e ai tá com a bolsa que não tem nada a ver com o visual. Quanto no verão a gente vai usar um vestido fresquinho, um shortinho de alfaiataria, de linho, chiquezinho, e ai coloca essa bolsa pesada demais. Evite. Nove, roupa amassada. Migs, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Infelizmente, o povo ainda não deu a bandeira pra dizer roupa amassada, é de boa, tá tranquilo. Não tá. Queria eu que tivesse também, porque eu não suporto passar roupa. Mas o fato é que a roupa amassada ainda detona o nosso look. Deixa a gente com cara de malamanhada, deixa a gente com aspecto de pegar qualquer coisa aqui, entendeu? Vestir e tô pouco me lixando pra onde eu tô. É a pessoa que tá lá, toda bonita, veio te prestigiar também no almoço, ela olha e fala, pô, nem passou a roupa, né? Então, cuidado com a roupa amassada. Uma dica bem rapidex, deem uma bugada aí, enferro a vapor, resolve demais a minha vida, é prático, é rápido, eu tenho de todos os preços, do barato ao caro, você dá aquela passadinha marota assim, tchá, 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 desamassa super rápido. E para fechar o vídeo maroto de hoje, no décimo item da minha lista tem roupa branca amarelada. Eu sei, você, assim como eu, ama usar uma roupa branca, porque vai fazer menos calor, porque é chique no verão e no inverno, mas essa roupa precisa estar branca. Ela não pode ser um branco amarelado. E a verdade, amigas, a verdade é que assim, como a gente vai usando no dia a dia, né, essa correria louca que a gente vive, a gente não presta atenção que a roupa tá amarelando, a gente vai usando, vai usando, ah, branco, vou botar aqui, ah, branco. Um certo dia você olha aquela roupa e você fala, meu Deus, tá completamente amarelada, o que eu vou fazer aqui? Te vira. Lava aí com o seu sabão especial que vai clarear, que vai branquear, faz alguma coisa, amigas. Mas não fique usando essa roupa amarelada, porque do mesmo jeito que uma roupa amassada, ela vai detonar o seu visual e vai trazer um aspecto de desleixo e a gente não quer isso. Ok. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, se inscreve se você chegou aqui de paraquedas, tem muitas dicas de moda, legal pra você e até a próxima. Fui.